Mais uma novidade da GWM aqui no Brasil. Em breve chegará o GWM Way 07, seu novo SUV híbrido de 5,16 metros de comprimento, 1.5 turbo, com dois motores elétricos, sendo um dianteiro e um traseiro, aproximadamente 516 cavalos, aro 20. Que carro bonito, hein? As famosas maçanetas aerodinâmicas, um tanque de combustível de 79 litros. Vejam um pouquinho da interna, com um painel totalmente digital. Essa coloração clara, creme, é linda demais, hein? E essa externa também é maravilhosa. Assinatura dianteira em LED. Que carro bonito, hein? Com toda a certeza irá balançar muito bem o mercado. Olhem aqui um pouquinho da ficha técnica, os dados técnicos. 1.5 turbo de injeção direta, 4 cilindros, dois motores elétricos, 0 a 100 em 4.9, Transmissão DHT, tração integral inteligente, largura 1.98, altura 1.80. Super bonito, com toda a certeza fará muito sucesso, hein? E aí, comentem o que vocês acharam desse lançamento que teremos em breve. Quando possível, irei compartilhar o vídeo completo.